Ó, a gente vai ter que levar a cerveja, né? É, pra fazer uma olhadora da faculdade. E fica assim, né? Cadê o que sabe? É enorme. E é muito cachado, meu cabelo. É igual a Cecília, cachadinho. Aí eu tô usando, pessoal, um shampoo, que é limpeza profunda. Você não provou a marca da mão. Cheiroso, né, mãe? É, só que essa massa não é muito maior. É. Oi, pessoal! Oi, gente, aqui dá maior calor. Gente, o vídeo de hoje, nós vamos alisar o cabelo da... Sara! Vamos alisar o cabelo da Sara. Sara. E vamos ver qual vai ser a reação do... Cabelo. Papai! O papai não sabe de nada que eu vou fazer isso no cabelo da Sara. Pessoal, não vou... Pessoal, olha, eu não vou alisar. É a verdade, eu vou usar um creme que só vai só tirar o... Olha a reluazinha ali, ó. Ó, que só vou só tirar o volume. Então, eu não vou alisar. Então, vai estar os cachinhos da Sara. Vai precisar da prancha. Mas eu não vou tirar os seus cachinhos, Sara. Você vai ver que os seus cachinhos não vai sair. Só vai diminuir, ó, esse volume, certo? Só que eu vou dizer pro papai que a gente alisou o cabelo da Sara, né, Sarinha? Olha, eu tô brincando com a minha casinha da Peppa. Ela tá o quê? Casinha da Peppa, olha. É? Tá ali brincando. Aí, vai precisar de prancha. Vai precisar de luvas. Mostra mais, mãe. De um shampoo. Limpeza profunda. Pode ser qualquer um, assim, de limpeza profunda. E isso aqui é a máscara de eu alisar o cabelo da Sarinha. Tcharam! Só que lembrando que eu não vou alisar todo. Eu vou deixar os cachinhos, eu vou só tirar o volume do cabelinho dela, né? Que olha só, como já está volumoso. Então, vamos lá, gente. Não deixe de deixar aqui o seu like e se inscrever no canal, tá certo? Vou lavar agora. É porque o meu cabelo é muito cachalho. É, bem volumoso. Eu vou tomar banho? Não, a gente vai lavar agora o cabelo com aquele shampoo, certo? Aí, a gente vai ter que secar todo, secar tudo. Com o secador. É. E depois a gente vai passar o produto no cabelo dela. Eu só vou passar. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Então, não deixe de ver esse vídeo até o final, tá? Bora, lançarinha? Bora! Vamos! Deixa eu tomar muito ansiosa para limpar o cabelo. Então, vamos lá. Vamos lavar o cabelo da Sarinha. Será que é que vai dar certo? Mami! Será que é que vai dar certo? Mami, vai até porque você vai me levar no salão de beleza, hein? E aí, se não dá certo. É. Ah, eu vou passar assim, hein? Com o cabelo. Ai, gente. Ó, a gente vai ter que lavar o cabelo. É, para fazer... Para não olhar para passar. E fica assim, né? O cabelo que está... Bissar é enorme. E é muito cachado o cabelo. É igual a Cecília, cacheadinho. Aí, eu estou usando, pessoal, um shampoo, que é a limpeza profunda. Não tem que jogar na panela. Cheiroso, né, mãe? É. Só que essa massagem é muito maior. É. Que cheira, né, Sarah? É de não, não é, mãe? Não sei. Minha mão está botando limão no meu cabelo. Aí, gente. A gente tem que lavar bem. Ela vai até sair, gente. Fechou o olho, tá? Aí vai sair, né? É, de não, a gente vai sair. Eu vou gravar vídeo com o meu canal. É dia a dia com a Amanda, pessoal. Segue lá o meu canal. Dia a dia com a Amanda. Gente, dá uma dica. Na hora que você saber, eu vou fazer assim engaiado. Não te livra nem senti essa. Bota na pílula que fica maior. Gente, eu estou lavando aqui. O mais desperto é lá no banheiro, né? Ó, é porque a gente está para vocês verem. Deixa eu dar uma pausa aqui. Vou mostrar para vocês direitinho. Gente, olha só. Eu vou lavar o cabelo da Sara direito. Aí eu mostro para vocês. Tá certo? Primeiro passo, pessoal. Já lavei o cabelo da Sara. Aí agora nós vamos secar. Não é, Sarinha? Com secadão, né, mãe? Isso. Vamos lá. Gente, eu parti agora o cabelo da Sara em quatro partes, né? Aí, pessoal, eu vou passar aquele creme só daqui. Olha só. Da raiz até aqui, ó. As pontas vai estar, tá certo? Tá bom. Então só é para tirar o volume, tá? Do cabelo dela. Só que a gente vai dizer para o papai que a gente está lisão. A lisão. Seu cabelo não foi, Sara? Será que ele vai cair? Claro que ele vai cair que seu cabelo vai estar liso, né? Então, vem lá, pessoal. Vou pegar aqui o produto. Vou abrir e eu vou passar aqui. Certo? Gente, olha só. Olha só. Ó, vocês estão vendo que eu só alisei daqui para cá, né? E ó, aqui as pontas do cabelo da Sara, né? Para não ficar liso. Porque eu não quero o cabelo dela todo liso. Lembrando que isso aqui é um botox. Ele é sem formol, tá certo? Aí é só para tirar o volume. Sara, vamos ver a reação do seu pai. Se ele te vê e você é assim. Sim, e deixar agir 30 minutos, tá? Vamos lá. Tu tem coragem. Vamos lá? Vamos, vamos, é sério. Eu também quero ir, mano. Tu quer ir lá ver? Vamos lá. Vamos ver a reação do papai dizer. Eu estou alisando o cabelo de Sarinha. Vou ter que fazer, hein? Bora, vamos. Vamos lá, Sara. E o papai está lá na sala. Vamos lá. Eu vou dizer bem alegre. Dizer, Rafa. Espera aí, Laura. Vou dizer, Rafa, eu estou alisando o cabelo de Sarinha. Rafa. Olha só que legal que eu estou fazendo o cabelo de Sara, Rafa. Vai melhor. Né, Sara? Uhum. Olha, eu tive uma boa ideia. Estou alisando o cabelo dela todinho. Mulher. Hã? Por que está fazendo isso? Para ela mudar de visual. Olha que linda. Aí ela está deixando 30 minutos para eu escovar, né? E tirar o produto. Vai mostrar teu pai, Sara? Olha, cara. Olha. Vira. Está vendo? E suar na mulinha aí. Mas não, não coi. Não pega não. É claro que não está o produto, né, Rafa? Ai, que burro. Dá zero para ele. É para... Vou deixar o cabelo dela bem liso. Está brindando? Bem liso. Vai ficar liso, liso. Igual uma prancha. Ah, ela não chegou. E aí? Será que vai dar certo, hein? Está doendo, né? Está doendo, Amanda? Está arrendo? Não, minha mãe pediu a arma. Foi sem querer. Olha, Amanda. Que invenção é essa, rapaz? Vai ficar bonita. E ela está ali em cima. Pegar ela lá, Rafa. Vai não vai lá para cima, não? Vou. Então, vamos lá, né? Será? Vamos ver o resultado. Que invenção, galera. Então, meu irmão, tem... Mas volta ao normal? Não. Diz que não, né? Conversa. É sério. É sério, não? Claro que volta. Eu vi na caixinha. Foi. Então, vamos lá. Quero ver se vai ficar legal. Vai. Vai. Vamos lá. Vem. Agora que eu estou dormindo. Ah, eu estou dormindo. Pessoal, chegou a hora de tirar. O produto no cabelo dela. Né? Sarinha já fez 30 minutos. Vamos para o banheiro tirar? Chega, mãe. Vamos tirar agora, gente. Deixa eu ler aqui direitinho. Mãe, pelo amor de Deus, você não sabe. Deixa eu ter após o tempo de pausa. Enxaga o cabelo. Renova totalmente o produto. Pronto. Seque todo o cabelo e prancha. Mexas por mexas. Vamos tirar todo o produto do cabelinho dela. Pronto, pessoal. Tirei todo o produto do cabelo dela. Agora eu vou escovar e pranchar. Aí eu mostro o resultado para vocês. Tá certo? Tá bom. No final, não é certo? Isso já tá... É... Já é o final, né, mãe? Da etapa. Então, vamos lá. Eu vou pranchar e escovar o cabelo, pessoal. Aí eu mostro para vocês. Gente, acabei agora. Olha só. Gente, deixa eu falar. Deixa eu falar uma coisa. Olha como o TikTok eu fiz. Só fez até um TikTok, ó. Tá vendo? Cara, de ligado que eu não passo mais camufla. Gente, olha só. Como eu falei para vocês. Eu só quis tirar o volume. É, né? Até parece. Você vai jogar o seu. Aqui foi eu sem querer. O que eu... Coisa aí, Sara, sem querer aqui. Com a minha unha. Aí eu só quis tirar o... Minha unha cai na ela, né? Foi. Só quis tirar só o volume, tá? Vamos mostrar para o papai agora. Então, Sara pode... Vai molhar, né, Sara, depois. Não, eu vou ficar assim, não. É, hoje tu fica assim. Mas quando ela tirar, aí vai ficar menos volumoso. Vamos mostrar para o papai. Gente, já é quatro horas. Olha só. Porque o cabelo de Sara é grande. E é muito, né? Oi, papai. Já, papai. Oxe, ele está dormindo, né? Não, não sei. Ajeitamos o cabelo. Olha. Só foi para... Só foi para tirar. Como é? Hã? Aqui, assim, eu machuquei ela aqui sem querer. Que linda! Com a minha unha foi. É, linda. Olha, ela só foi só para tirar o volume. Aí quando ela for molhar e ficar cacheadinha, vai ficar menos volumoso. Tem um adentado de vampiro. Aí, pronto. Tu gostou, Sara? Demorou, né? Mas a gente fez o processo no cabelo. Olha, a mãe não... Minha mãe não paga ele para o meu cabelo. O que quiser? A gente fez o cabelo aí, ó. Ah! E aí, gostou, Rafa? Gostou. Foi. Mas quando ela molhar, tu vai ver que vai ficar cacheadinho e sem tirar o volume, aí. Mas então, pessoal... Vocês gostaram desse vídeo? Vai, Sara. Vai, Sara. Dê o like. Dê o like. Dê o like. E se inscreve no canal. Se inscreve. Se inscreve. Tchau. Boa noite. 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 Boa noite.